Olá, uma boa tarde para você que nos assiste. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Há menos de 20 dias nos Jogos Olímpicos, o governo reforça a estrutura de segurança para as Olimpíadas. Vamos saber os detalhes sobre essa informação com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente exercício Michel Temer almoçou aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegon, e com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ficou acertado no almoço que, a partir de amanhã, o ministro da Justiça vai visitar todas as cidades que vão sediar eventos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A ideia é fazer, em loco, uma revisão das estruturas de segurança nestas cidades. Esta iniciativa faz parte da iniciativa do governo federal de fazer uma ampla revisão do dispositivo de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, depois do atentado que ocorreu na última quinta-feira em Nice, no sul da França, e que matou 84 pessoas e deixou cerca de 300 feridos. E também para aumentar a segurança em embarques de voos nacionais e também padronizar estes procedimentos em relação ao que é feito nos principais aeroportos do mundo, a Agência Nacional de Aviação Civil estipulou, a partir desta segunda-feira, novos procedimentos para embarques em voos nacionais aqui no Brasil. São, basicamente, três mudanças. A possibilidade de revista física dos passageiros, a possibilidade de inspeção na bagagem de mão e a determinação de que os passageiros retirem da bagagem de mão qualquer equipamento eletrônico ou laptop para que estes equipamentos eletrônicos passem pela esteira de forma separada das bagagens. A Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que essas mudanças já vinham sendo pensadas, como eu disse, é para padronizar os procedimentos de embarque com os principais aeroportos do mundo e também com o embarque para voos internacionais que decolam aqui do Brasil, que já utilizavam estes procedimentos. Segundo a ANAC, não há um prazo definido para que estes procedimentos funcionem nos aeroportos brasileiros, dando a entender que eles devem ser efetivados daqui para a frente. Pela manhã, a ANAC sugeriu aos passageiros que cheguem aos aeroportos com uma hora e meia de antecedência do horário previsto para o voo. Mas, devido às filas observadas, principalmente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no começo da tarde, a ANAC revisou essa sugestão e pediu aos passageiros, caso possível, que cheguem aos terminais com duas horas antes do horário marcado para o voo. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Vamos falar de economia agora. O Brasil vai poder exportar 250 milhões de reais a mais por ano para a União Europeia. O acordo assinado na Organização Mundial do Comércio permite a ampliação das vendas de alguns produtos agrícolas, como o açúcar, e também animais, como carne de frango. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a intenção é que os exportadores brasileiros se beneficiem da medida ainda no início desse segundo semestre. E o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, da Unesco. Com isso, o Brasil passa a ter 20 bens escritos nessa lista mundial. O Conjunto da Pampulha foi encomendado por Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer. Muller Marx também assina o projeto. Ele foi responsável pelo paisagismo. Cândido Portinari foi o autor do painel externo de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, um dos principais cartões postais de Minas Gerais. O conjunto arquitetônico foi construído nos primeiros anos da década de 40 e foi, segundo o próprio Niemeyer, o início de Brasília. A Unesco entende que aquele complexo é tão importante que ele é um patrimônio não apenas dos brasileiros, mas um patrimônio de toda a humanidade. Isso tem um valor muito especial. Agora ele traz responsabilidades também. Traz responsabilidades porque nós assumimos a obrigação com isso de fazer algumas reformas e manter o complexo com sua grandeza, sempre preservada. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!